Professores da Rede Pública Municipal de Hortolândia encontraram uma forma de melhorar o rendimento dos alunos. Eles começaram a visitar os estudantes em casa, permitindo assim maior aproximação das famílias com a escola. O trabalho que começou há três anos apresenta bons resultados. Na sala de aula, a professora explica, conversa. Os alunos correspondem, prestam atenção, se esforçam para fazer as lições. O aprendizado flui e estabelece uma relação segura e forte entre estudante e educador. O resultado é o crescimento do desempenho escolar. O pato, pateta, pintou o caneco, sussurrou a galinha, bateu no marreco. Você gosta de vir na escola? Gosto muito. Por que você gosta? Porque a escola é muito legal, eles ensinam muito. E na hora do recreio todo mundo se diverte. Mas nem sempre foi assim. Há três anos, os professores da Rede Municipal de Ensino de Hortolândia perceberam que parte do baixo rendimento estava relacionado à família. Muitas dificuldades dentro da sala de aula foram superadas, quando os professores decidiram conhecer a realidade familiar de cada uma delas. O primeiro passo foi reduzir a distância. Para isso, os professores precisaram de disposição para atuar além da sala de aula. A escola sozinha não dá conta de todas as necessidades para se educar uma criança e um jovem. Então, com o programa Conhecer para Aprender, a gente busca fazer um caminho contrário, porque é a escola que vai até a casa, conhecer essas famílias e buscar parceria com essas famílias. Cerca de 250 educadores aproveitam sábados e feriados para ir às casas das crianças, conversar com os pais e interagir com a família. No ano passado, essa professora chegou a fazer 26 visitas por mês. A aproximação trouxe bons resultados. O aluno tem uma intimidade maior de tirar dúvidas com a professora, de perguntar, né? O relacionamento muda em todos os aspectos, mas a aprendizagem da criança é um aspecto muito positivo. Aqui, a mãe acabou se tornando amiga da professora. Ficou mais fácil na educação, algum problema que ela tinha, alguma dificuldade. Ficou mais fácil de ela me ajudar, de eu ajudar ela também. E eu fiquei sabendo mais do ambiente da escola, afinal de contas, é a vida da minha filha. No programa Conhecer para Aprender, as visitas são opcionais e remuneradas pela Secretaria Municipal de Educação. O investimento tem contribuído para o aumento do índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, que subiu dois pontos percentuais e meio em sete anos, atingindo 5,6 em 2012. As cobranças são diferentes para essa criança e isso leva à aprendizagem. Apesar da abrangência do programa de interação família-escola, o que fica na lembrança desses estudantes é o carinho dos professores.